Abertura Espero que tenha entendido tudo A opção é só sua Garanto que não vai doer nada É o máximo que eu posso fazer por você É você que tem que acionar o dispositivo Só você E a chuva Ales 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 Tchau, tchau. Fala, Helio. Conseguiu? Violeta. Como? A cidade. A cidade se chama Violeta. Você é o cara? É, e olha só. Por sorte, tem um amigo meu da faculdade que mora lá. Ele é meio estranho, mas vocês vão se dar bem. Você me passa o contato dele? Já mandei. Olha só. Eu encontrei algo muito, muito interessante. As minhas pesquisas estão evoluindo, mas se você puder, não fala nada pro meu irmão. Eu não quero que ele saiba nada, pelo menos agora. Ah, tá. Eu sei que você é maluco, mas não é idiota. Pode achar comigo. Eu só espero que não esteja fazendo nada de errado. E o que é errado? É. Ô, Albano. Eu sei que você tem um jeito diferente de ver as coisas, mas os outros ainda continuam iguais. Então, um detalhe interessante. Nessa busca que eu fiz aí, rapidamente apareceu essa cidade, né? Violeta. E o curioso é que logo em seguida, exatamente um minuto depois, veio um comunicado da central afirmando ter detectado um objeto voador não identificado nos ratares próximos dessa cidade. Ah, essa é a cereja do bolo. É, então, assim... Eu vou pra lá amanhã mesmo. Você acabou de ser expulso da universidade. Não sei no que você tá se metendo dessa vez, mas toma cuidado, tá? Tá, vou tentar. Falou. Até. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Pai, você não pode vintar as montanhas para o horto. Ele vai acabar com a nossa paisagem. Violeta, precisa de dinheiro. Não de paisagens. Como se esse dinheiro fosse para o povo. E como não? Não, a prefeitura vai fazer muitas prefeitorias por toda a cidade. Pai, desce do palanque. Violeta vai voltar a crescer. Você vai ver. Foi isso que eu permiti o povo. É isso que eu vou fazer. Se você sabe, o que o homem vai fazer com as técnicas? Mais uma vez. Irmãe vai voltar. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é, percebi. Vai ficar pouco tempo? É que o resto das coisas vem depois. Sei. Você já viu o teco de rodoviária ficar tocando essas músicas dos infernos? Só aqui em violeta mesmo. Você conhece um tal Diálogo? Que aula? É, professor de matemática. Professor? Acho que professor de matemática não é com a gente, não. Tem algum hotel aqui na cidade? No centro. Veio até violeta ter aula de matemática. Esquece, esquece. Tô nem aí. E o importante é que você vai me pagar uma dose lá no centro. Sabe por quê? Eu vou te levar lá pro centro, Di violeta. Você tem carro? Você tá louco? Ou eu bebo ou eu dirijo. Por isso que nem carro tem. Capé? Não. Hoje eu vou chamar meu chofé. É sério. Você duvida? Não. Não duvido de nada. Se liga só. Você fica tocando essas músicas dos infernos aí? Por acaso, você já foi? Eu sou a rei. Eu sou a rei. Eu sou a rei, eu vou. Eu sou a rei. Eu vou meto mal. Eu vou te levar. Alô, polícia O Zé tá causando aqui de novo